Alô, alô meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente e com vocês completando o dia desta transmissão, Mauro Betti. Salve Silvio, é o jogaço que estava todo mundo esperando e tenho certeza que vai ser muito bom. Hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer desde alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. E jogam hoje Bayer de Munique e Benfica. Já podemos ver aí a escalação das duas equipes. Bayer, no gol, Jerome Boateng, Dante, Rafinha, Bernat, Xabi Alonso, Lam, Schweinsteiger, Müller, Manegotts, Dreyfandowski, Acerca o seu aí, que eu arredondo, o meu aqui está valendo! Tem muito craque em campo hoje, Mauro, mas quem você acha que Jonas marcou no laço quando eu era moleque? A gente chamava esse negócio aí de correlâmpago. O recado já foi dado logo de cara, já conseguiu fazer o que queria. Jonas, é um cara oportunista, sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola, e a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando no cara como esse para cumprir a jovem. E aí, cara, puxaram o seu tapete logo no começo. Fraqueou a Mirizena aí, hein, malandro? Jogou a bola lá na ponta. Sim, mano. Olha, mostrei, hein, quanta habilidade do Mirizena. Que isso, Mané, divisão de jogo, hein, Maricotes. Ah, vai ela pela lateral. Tá aí o topo de secante, ó. Se o goleiro não aparece, essa aí ia balançar o caminho do futebol. Xavi Alonso, prontinho para mandar para a área logo de cara o escanteio. E acaba arrumando a casa lá atrás. Eles estavam atrás do placar, buscaram e parte desse jeito pode ganhar ainda. O cara estava de frente para o crime, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Olha, Silvio, em absoluto respeito ao time que tomou o gol, não vou falar nada. Porque a imagem é muito clara. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. O que é isso, meu filho? Vai mandar ele para o hospital, hein? O cara vai lá na arquivo acaba e quase acertou. Me morreu. Opa! Askerino. Beleza! E aí o Pise, Luizão. Salve, eu. Fez uma assistência. E golaça! E aí, o treinador colchou o pé da orelha ali no banco porque sabe que o time teve sorte. O negócio é o seguinte, o caldo poderia ter entomado, hein? Ah, mas a chance era gol, hein? A defesa não pode gobear desse jeito, né? Só não levou o gol porque teve sorte. Olha esse cruzamento, ele vai direto ali no segundo pau. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? E aí, Luizão. Gaetan. Pereira. Gaetan. Vai tentar achar alguém lá na área. Sensacional, Márcio. Vai nação! Vai nação! Lentão, Lúcio. Aí, o Pise. Ele deu um chute forte pra frente. Pereira. Bola com o Pise. Passe, Rasterinho. Beleza! Fez o passe por entre os zagueiros. O Bayern de Munique tá largo hoje, hein, moçada? Mas olha, é melhor ficar ligadaço, porque senão a casa vai sair uma hora. Vim, pulaça! Maricópolis. É, mas não, agora não adianta pedir desculpa, não. Desse jeito, o Bayern tem que colocar o pezinho na fora. A superação foi determinante pro resultado do primeiro tempo. Se mantiver o pique e jogar mais, pode enxergar a vitória. Por enquanto, ninguém leva a melhor. Um a um. A bola já está rolando no segundo tempo. Tá aí o Pise. Mas ele tentou mandar lá pra frente. Luizão. Tá aí o Pise. Sálvio. Pereira. Lima. Aí o Pise. Tá certo, tá certo. Estou no chão, dificulta a defesa, hein. Mandou a bota dali mesmo. Gostei da tentativa. Na próxima você acerta. Ah, mas pera lá, que pretensão, né? Estava longe demais, cara. Ele meteu um canhão no pé pra tentar fazer um gol daí. Já pensou? Olha só. Deixa o cidadão fura essa bota. Bateu lá pra frente. É, lá pra frente. Dá pra outro, nariz a ponta. Tá certo. Bateu lá. Arremesso lateral. Sálvio. Tá aí o Pise. Gaita. Tá aí o Pise. Gostei, gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Foi, 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 foi dele. Olha aí, olha aí. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol. E eles estão ganhando por um gol. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Tereira. Tereira. Sálvio. Olha que bela bola jogada lá pra frente com açúcar. Ela foi para o... Tereira. Cortou o passe. Tereira. Agora era a tela lateral. Que bola. Agora a Manuca só manda o chapate daí. Errado novo. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. eu vejo. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Verde de Zéu. Olhe lá pra frente, Cinaléu. Ai, não. Olhe lá o que aconteceu. repeated de Zéu. Excepcional, vai dançando, vai dançando. Pereira, Sávio, Matheus para frente. Opa, que bela bola, queimosa, não é, Maran? Luizão. Está aí o Pise. Pereira. Está aí o Pise. Luizão. Sávio. Luizão. Pereira. Meteu a bola. O Pelicão estava ali muito bem confuscionado para evitar o ataque. Bola com o Jonas. A Sinha. Mandou direto lá na frente. Pereira. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Sávio. Caidá. Sonas. Ele fica só enrolando com a bola. Isso aí não vai dar em nada, meu filho. Vamos tocar essa bola, meu. Chegou e tomou conta da criança. Altapoco para a sua senhoria passar a régua no final do jogo. Fez o passe por entre os zagueiros. Belíssima bola, caro alto. Que defesaça do moleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. A fase é boa e a vitória foi ótima, Silvio. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus mais sinceros...